Uma parceria entre o governo do estado e a Vale vai destinar novos investimentos nas áreas de educação, restauro do patrimônio histórico de São Luís, saneamento e segurança pública. Confira. Prédios que compõem o centro histórico da capital serão revitalizados. Já na educação, através do programa Escola Digna, unidades de ensino receberão melhorias na infraestrutura e professores serão qualificados. Inicialmente, escolas de mais de 20 cidades maranhenses serão beneficiadas. Essa assinatura desse protocolo é uma parceria, tanto do governo do estado quanto com a companhia, para ajudar no desenvolvimento da educação aqui no estado e que nos dá muito orgulho. Em relação ao saneamento básico, a empresa deverá elaborar um estudo que visa melhorar a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por fim, no âmbito da segurança, a Vale irá ceder quatro imóveis ao estado para a implantação de complexos policiais. Além dos mais de 52 milhões de reais distribuídos entre os setores de educação, saneamento básico, segurança pública e patrimônio histórico, na oportunidade, a Vale anunciou a doação de mais recursos, na ordem de oito milhões de reais, exclusivamente para a aquisição de equipamentos que visam garantir um atendimento mais preciso por parte do Corpo de Bombeiros aqui no estado. Nós teremos um investimento por parte da empresa parceira Vale nestes programas. Tivemos a doação de equipamentos para o Corpo de Bombeiros no valor de oito milhões de reais. Ainda este ano, 16 milhões de reais no Fundo Escola Digna, resultando em obras em escolas, além da parte de assessoria técnico-pedagógica, esse aporte no Fundo Escola Digna irá se repetir no próximo ano. Além de investimentos neste ano ainda no programa Nosso Centro de Revitalização do Patrimônio Histórico, no valor de 15 milhões de reais. Então, se nós somarmos 2019 e 2020, nós chegaremos a algo em torno de 60 milhões de reais. Com o objetivo de dinamizar a gestão e fortalecer novos projetos, o governador Flávio Dino anunciou esta semana algumas mudanças no governo. A presidência da empresa Maranhão Parcerias, ele nomeou o advogado Antônio Nunes, que estava na Secretaria de Governo. É com ele que eu converso agora, aqui ao vivo, no Bom Dia Maranhão. Bom dia, presidente. Bom dia, Dauberto. A gente viu agora há pouco a reportagem sobre um acordo, um convênio com a Vale, por exemplo, em investimentos na área de educação, segurança pública. Quer dizer, a própria empresa Maranhão Parcerias chega no sentido de fortalecer ainda mais esse tipo de parceria, presidente? Isso, justamente. A Maranhão Parcerias, antes de mais nada, é a transformação da antiga EMARP. É transformação que já tinha iniciado em abril, com a criação da Lei nº 11.000, e agora, com uma nova vinda provisória, ampliando a competência, as atribuições, dando uma nova roupagem à empresa EMARP. Isso é importante frisar, porque justamente não quer dizer que é uma nova empresa, nova estrutura, a mesma estrutura da empresa EMARP, a MAPA, que tem como papel principal, pelo próprio nome, novo nome, Maranhão Parcerias, celebrar, buscar parcerias com o setor privado, atraindo investimento para o Maranhão e gerando mais riqueza para o nosso Estado. Como é que isso deve acontecer na prática? E a preocupação é a visão estadual, é claro, de uma secretaria como essa, de uma estrutura como essa. Isso, a visão é estadual. Na realidade, a MAPA tem, assim, a grande novidade são duas. Uma é justamente o aumento das atribuições com relação ao PPP. justamente por quê? Porque a própria Lei 13.303, que é a Lei das Empresas Estatais, ela, vamos assim dizer, dá menos burocracia nos processos de parceria. Na celebração do SPP, uma sociedade de propósito específico, por exemplo, é muito mais fácil do que se fosse através da administração direta. Então, daí a opção fazer para essas empresas. Coisa na toa que Estados, como São Paulo, também já tem a SPP Parcerias com esse formato. E a outra questão que também é para atrair investimento, para possibilitar, inclusive, garantias dessas parcerias, é a criação do Fundo Estadual Imobiliário, com a transferência para a gestão da MAPA de todos os imóveis, tanto do governo do Estado, como da antiga EMARP e também do Fundo de Previdência. Concentrando, focando, que também é um modelo, um exemplo de outros estados, também como o Estado de São Paulo, criação de fundo imobiliário. Por quê? Porque com esse fundo imobiliário você... É forma de monetizar esse patrimônio e é forma também de você servir como garantia para as parcerias. Porque um dos grandes problemas, dos grandes questionamentos que o setor privado faz para celebrar parceria com o setor público é a falta de garantia. Então, é necessário, tanto que a legislação de parceria privada prevê um fundo garantidor. E esse fundo imobiliário também servirá como garantia. E daí, justamente, para dar mais solidez, mais confiança ao empresariado pelo governo do Estado para a celebração dessas parcerias. As pessoas que estão nos assistindo, às vezes, têm dificuldade de perceber algumas situações que são burocráticas, estruturais, enfim. Mas, na prática, que tipo de parceria o Estado, a gente postulou ainda pouco essa com a Vale, né? Mas que tipo de outras parcerias estão sendo feitas? O João Goulart, por exemplo, é um caso também de uma parceria público-privada, não? É, o João Goulart é uma parceria público-privada lá do Censo. É um BTS, Beach Suite, locação sob medida, que justamente mostra o quê? Mostra justamente que o caminho hoje, na verdade, a administração pública tem utilizado em um momento de escassez financeira. O Estado não teria condições, obviamente, de fazer uma obra daquele porte, de mais de 40 milhões de reais. Uma obra bastante significativa, não só para o centro histórico, porque ali vai revitalizar aquela área, vamos levar 500 servidores para lá, dando mais vida àquela região. Um prédio que estava fechado há mais de 20 anos, com moradores de rua. E, na realidade, o Estado, até o momento, não teve nenhum desembolso. A obra toda está sendo concluída, em poucos meses iremos inaugurar. Uma obra de perfeita qualidade, acabamento de primeira, e que sem nenhum custo até agora para o Estado. E parcerias público-privadas mesmo, no sentido próprio da palavra, temos exemplo do Internet para Todos, que está em fase bastante avançada. Estamos em período de consulta pública, que a intenção é o quê? É elevar 6.500 quilômetros de fibra ótica para todo o Estado do Maranhão, tirando o Maranhão dos piores lugares da inclusão digital nacional, e com isso atendendo mais de 100 municípios, 70 maiores do Estado e 30 do programa Mais DH. E com isso atendendo mais de 70% da população maranhense, com internet, com dados, com FOIP, videoconferência, tanto para o setor público como para o setor privado. Inclusive, o setor privado podendo explorar, já que o Estado será sócio desse parceiro privado, com possibilidade de receitas acessórias de até R$ 9 milhões por mês. É possível, então, estabelecer parcerias que sejam seguras e que o Estado também não perca, digamos assim, por completo o controle de determinadas atividades? Isso, isso, justamente. Por exemplo, o Internet para Todos, nós temos um limite de gasto de R$ 5.500.000, que é o limite de gasto hoje que nós temos com serviços de internet de todo o Estado, ou seja, não haverá mais nenhum ônus a mais para o Estado, é o que nós já gastamos. E, pelo contrário, podemos ter receita, por quê? Porque passaremos a ser sócio do parceiro privado, que irá explorar essa fibra. É importante mencionar, por que não faz uma fibra própria? Primeiro, que nós não temos expertise para isso. Segundo, nós não temos o valor para investir nisso agora. E terceiro, fibra lógica, por exemplo, é algo que a tecnologia se renova a cada tempo. Tanto que no contrato de 20 anos, 30 anos, a cada 5 anos é necessário haver a renovação da tecnologia para uma atualização. Isso já está previsto, claro, no contrato. Está previsto no edital. Obrigado, eu conversei aqui com o presidente da empresa Maranhão Parcerias, Antônio Nunes. Obrigado pela presença aqui na TV Disfusora. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.